Jogar na Europa no futebol atual é o sonho da maioria dos meninos que entram no mundo do futebol e tem muito jogador cascudo que já passou por lá e já está de volta nos gramados brasileiros. No vídeo de hoje reunimos 5 jogadores brasileiros que jogaram por grandes times europeus e talvez você não saiba. Meu nome é Alvin, já senta o dedão no like e bora pro vídeo. Em quinto lugar temos Cássio, ídolo do Corinthians e revelado pelo Grêmio em 2006, o goleiro foi vendido para o PS e vem em 2007 por 1 milhão de euros. Por lá ele fez apenas 5 partidas e chegou a jogar uma partida pela UEFA Europa League. Em setembro de 2011 assinou rescisão amigável do seu contrato com o PSV. O goleiro chegou em dezembro de 2011 ao Corinthians, onde é ídolo e joga até hoje. Cássio está com 33 anos. Em quarto colocado temos Pablo, ídolo do Atlético Paranaense e atual jogador do tricolor paulista São Paulo. Pablo foi emprestado ao Real Madrid em 2014, mas fique calmo. Como estratégia de negócio, assim como fez com Casimiro, o jogador foi emprestado por 6 meses para o Real Madrid B. Mas no caso de Casimiro, o jogador foi promovido ao time principal. Com Pablo, o time espanhol não quis promovê-lo e no final do contrato devolveu o jogador para o Atlético Paranaense. Pablo fez apenas 4 jogos pelo Real Madrid B. O jogador tem 28 anos e está no São Paulo desde 2019. Em terceiro lugar, abrindo nosso pódio, temos Fagner. Revelado também ídolo no Corinthians, em 2007 Fagner foi vendido para o PSV, que o emprestou para o Vitória. E depois de pouco tempo, o jogador já retornou para a Holanda. Na temporada holandesa de 2007 e 2008, Fagner jogou 3 partidas e fez um gol. Por isso, tem em seu currículo o título de campeão holandês. Depois disso, o jogador chega ao Vasco em 2009, onde teve seus momentos de destaque e por lá foi campeão da Série B e da Copa do Brasil em 2012. Depois foi vendido para o Wolfsburg por 3 milhões de euros. Por lá, o jogador fez 30 partidas. Fagner está no Corinthians desde 2014 e está com 31 anos. Em segundo lugar, temos Hever. Revelado pelo Paulista e campeão da Copa do Brasil por lá, o jogador jogava no Grêmio, quando foi vendido para o Wolfsburg por 5 milhões de euros. O jogador não teve muitas oportunidades e fez apenas um jogo com a camisa do time alemão. Seis meses após chegar no clube, foi vendido para o Atlético Mineiro, clube onde conquistou a Copa Libertadores da América junto com o Ronaldinho Gaúcho. O jogador tem 36 anos, passou por Internacional e Flamengo, mas hoje está no Atlético Mineiro novamente. Em primeiro lugar do nosso Top 5 de hoje, temos Ricardo Oliveira, que iniciou sua carreira nas categorias de base do Corinthians e em 2000 estreou pelo profissional já na portuguesa. O primeiro clube europeu que o jogador vestiu a camisa foi o Valencia em 2003 e logo depois, em 2005, foi para o Real Betis, onde marcou 25 gols em 39 partidas na temporada. Em 2006, voltou para o Brasil para jogar pelo São Paulo, teve curta passagem com 12 jogos e 6 gols. Foi para a Itália para um elenco com Ronaldo, Inzaghi, Pirlo, Gattuso, Sidorff, Maldini, Dida e Kaká, aquele glorioso time do Milan, que inclusive levou a Champions League da temporada 2006-2007. O jogador ainda passou pelo Real Saragossa. No Milan, Ricardo Oliveira fez 37 partidas e 5 gols. Hoje o jogador tem 40 anos e está no Curitiba. E você, sabe de algum outro jogador brasileiro que atuou na Europa por um grande time e que talvez a maioria não saiba? Deixe sua sugestão nos comentários que é muito importante para a gente. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho para ficar ligado em todas as novidades do nosso canal. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.